Está oficialmente iniciada a pré-temporada 2024-2025 para a equipa principal de Futebol do Sporting Clube de Portugal, que regressou esta segunda-feira aos trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo. Apresentaram-se em Alcochete, Diego Calai, Diogo Pinto, Vladan Kovaevi, Francisco Silva, Mateus Reis, Jénica Tam, Nuno Santos, Ricardo Esgaio, Jeremia ST Juste, Sebastián Coates, Diogo Travassos, João Muniz, Eduardo Quaresma, Ivano Fresneda, Daniel Bragança, Dário Issugo, Mateus Fernandes, Marcos. Edwards, Jevani Quenda, Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro, Pedro Gonçalves, Rafael Nel e Francisco Trincão. Amanhã foi preenchida pelos habituais exames médicos e testes físicos. Na parte da tarde, o conjunto orientado por Rubén Amorim realizou o primeiro treino da pré-época, já com bola, sob calor e sol fortes, Ausman Diomande. E de mais, Amorita e Victor Giocres vão se apresentar ao trabalho os próximos dias, sendo que Franco Israel e Gonçalo Inácio estão a competir na Copa América e no Campeonato da Europa, respectivamente. Morten Juhlmann também participou nesta última competição. Esta terça-feira, 2 de julho, realiza-se mais uma sessão de trabalho na Academia Cristiano Ronaldo. À margem do primeiro dia da pré-temporada 2024-2025 da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, esta segunda-feira, Pedro Gonçalves foi o porta-voz verde e branco e começou por admitir que já existia vontade de voltar ao ativo. As férias sabem sempre bem, claro, mas sente-se aquele friozinho na barriga da ansiedade de querer regressar à nossa rotina, aos nossos treinos, para vermos quem gostamos, disse o jogador aos meios de comunicação leoninos na Academia Cristiano Ronaldo. O futebolista de 26 anos lembrou que Rubén Amorim tem à sua disposição Muitos jovens que chegaram com uma energia muito positiva, algo importante para ajudar o clube a atingir os objetivos. É malta jovem que quer dar o melhor. É isso que esperamos deles. Que venham com humildade para trabalhar porque o que mais queremos é conquistar títulos e gente que queira trabalhar muito todos os dias. Afirmou. A principal novidade em Alcochete foi a presença de Vladankovayev, novo guarda-redes do Sporting CP que causou boa impressão em Pedro Gonçalves. Ainda não fala a língua. Fala inglês e aqui muitos falam. O que é bom. Parece-me um rapaz porreiro, simples e aberto a criar ligações connosco. Vai-nos ajudar dentro e fora de campo, saudade. Foi a palavra escolhida por Pedro Gonçalves quando questionado sobre os Sportinguistas, sendo que reencontro está a vez mais perto. O ano passado foi incrível para todos e sentimos muito o apoio deles. De certeza que este ano também vão estar lá para nos apoiar. É assim que eles são. Apoiam-nos em todos os momentos e vamos dar o nosso melhor para lhes continuar a dar alegrias, proferiu. Por fim, Pedro Gonçalves falou sobre Manuel Fernandes. Foi uma pessoa que criou muita história no nosso clube. Foi muito importante, sem dúvida. É uma lenda. Envio um abraço à família, que está a passar um mau momento. A melhor homenagem que lhe podemos prestar é trabalhar todos os dias e vamos tentar continuar assim para que ele fique contente. Mesmo não estando cá, o que ele mais queria é que o Sporting CP fosse campeão todos os anos. Dia 1 de trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo. Os campeões nacionais estão de regresso ao trabalho aqui na Academia para enfrentarem mais uma temporada com esse primeiro objetivo da Supertaça. Mas, claro, primeiro há que recarregar as baterias, começar novamente a colocar a máquina a funcionar depois de umas merecidas férias por parte dos campeões nacionais. Tenho comigo já o Pedro Gonçalves para olhar um bocadinho para aquilo que é este regresso. Pode andar para aqui para a nossa frente. Não vou perguntar se já haviam saudades, porque aposto que as férias foram boas e aí é cá saudades, mas como é que é voltar, ainda por cima, voltar como campeão nacional para uma nova temporada? Bem, as férias, claro que sabem sempre bem, mas sentem sempre aquele friozinho na barriga de ansiedade, querer voltar outra vez à nossa rotina, aos nossos treinos, ver a malta que nós gostamos e partilhar algumas conversas que tivemos engraçadas durante as férias e partilhar com os nossos colegas. O que é que muda de ano para ano neste primeiro dia? Acaba por ser as coisas um bocadinho idênticas naquilo que é o regresso ao trabalho. Sim, acaba por ser idêntico. Temos muitos jovens que chegaram com uma energia muito positiva. É malta jovem que quer dar o melhor. Digamos que ainda não há muitas caras novas, mas, por exemplo, no caso do Kovacevic, como é que tem sido este primeiro dia? Como é que foram as primeiras impressões que tiveste dele? Ele não sabe falar para já a língua, fala inglês. Aqui há muita malta que fala inglês, principalmente o Bragança, que diz algumas falaurinhas. Não, a brincar. Parece-me um rapaz porreiro, simples e aberto a criar ligações aqui connosco e certamente que nos vai ajudar dentro do campo e também fora do campo. Mas eles têm suportado o ano? Tem, tem. Vieram, como eu disse há bocado, vieram com uma boa energia, muito divertidas e é isso que nós esperamos deles, que nos tragam essa energia e que venham com humildade para trabalhar, porque aqui o que nós mais queremos é conquistar títulos e gente que queira trabalhar muito todos os dias. Ainda faltam algumas semanas, mas calculo também que a vontade de jogar perante os Sportingistas seja muita. também, imagino que este dia também seja importante, porque é sinal que está mais perto esse regresso aos palcos. Sim, sentimos essa saudade, porque no ano passado foi um ano incrível para todos, sentimos muito o apoio deles. De certeza que este ano vão estar lá a apoiar-nos também, porque é disso que os nossos adeptos são, eles apoiam-nos em todos os momentos e vamos dar o nosso melhor para lhe continuar a dar muitas alegrias. Também esta semana acaba por ser uma semana também algo triste para o Sporting, a perda de uma pessoa que era muito próxima de vocês. Em termos daquilo que é a equipa principal de futebol, e sendo tu agora que estás aqui a falar para nós, vocês expressaram todos em termos daquilo que foi o capitão, o Seba, também o Guviani e o ministro Rubén Amorim expressaram, mas acaba por ser também muito para ele que esta época vai por causa daquilo que era a vossa relação próxima também com o ministro Mano Fernandes. Sim, ao longo das notícias que nós recebíamos, o presidente, o ministro sempre nos transmitiram para também darmos o nosso melhor, porque foi uma pessoa que criou muita história aqui no nosso clube e uma pessoa muito importante, sem dúvida uma lenda e claro, também queria mandar um abraço à família, porque de certeza está a passar um mau momento, mesmo não estando cá, de certeza que o que ele mais queria era que o Sporting fosse campeão todos os anos. Sem dúvida, pode tomar lá disto. Obrigado por este bocadinho. Aqui é a primeira conversa da temporada com o Pedro Gonçalves, jogador da equipa leonina, como eu disse, um dos jogadores que acaba por ter mais anos de casa, já aqui a falar um bocadinho dos mais novos, daquilo que eles têm feito neste primeiro dia de trabalho, em dia de aniversário do clube, nada melhor do que termos os campeões nacionais e esta equipa principal de futebol, de regresso aos trabalhos, aos treinos, ao ralvado, já eram muitas as saudades e agora estão estas saudades que são expostas dentro das quatro linhas com este arranque de trabalhos na Academia Cristiano Ronaldo por parte dos nossos campeões nacionais.